Parabéns ao presidente Lula, parabéns ao povo brasileiro. Essa música retrata a volta do Lula ao poder. Não retrata o Lula, não retrata a nós, todos nós, nós de aqui, todos nós, nós de aqui. Parabéns a todos vocês. Parabéns ao presidente Lula, parabéns ao presidente Lula. Para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. E vou poder estar contigo de novo. Moçando teu corpo e beijando você. Para mim, tu és a estrema mais linda. Teus olhos me prendem facinho. A paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você, vez em quando. Me alegro na hora de regressar. Parece que vou mergulhar na felicidade em ti. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL